A Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com o Ministério do Esporte, reuniu representantes de mais de 50 municípios gaúchos para divulgar os principais projetos na área. Proporcionar a esses municípios, muitas vezes distantes aqui da capital e de Porto Alegre, para que eles tenham uma facilidade melhor e um assessoramento, se assim posso dizê-lo, para que estes também tenham a oportunidade de participar num projeto e numa disposição de recursos que o governo federal nos coloca à disposição. O governador em exercício José Paulo Cairolli assinou a ordem de início dos serviços de restauração integral do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. Patrimônio histórico estadual, o prédio será recuperado e modernizado para receber os estudantes e as tecnologias utilizadas em sala de aula. O prazo para a conclusão da obra é de 18 meses. A partir de agora passa-se a contar o prazo de um ano e meio para que as obras sejam concluídas e que nós possamos então realizar esse sonho antigo da comunidade do Instituto de Educação, que é de ter uma escola em condições de proporcionar o ensino de qualidade que sempre marcou aquela instituição. O Grupo de Ações Estratégicas de Combate ao Aedes aegypti esteve reunido em Porto Alegre para traçar o planejamento das ações de combate ao mosquito frente à situação de emergência sanitária no país. Na reunião coordenada pelo secretário João Gabardo dos Reis, também foi divulgado o Boletim Epidemiológico que apresenta os dados das três primeiras semanas de 2016 dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus. O projeto Verão para Todos levou atividades de esporte, lazer e serviços do Estado dos veranistas e moradores de São Lourenço do Sul na Costa Doce. Desde cedo, a Praia da Lagoa dos Patos recebeu um grande número de pessoas que puderam aproveitar as atrações do projeto. No próximo sábado, a programação será na Praia do Cassino.